Então bate continência que chegou o general É hora do terror, os verme passa mal Mexeu com quem tava quieto e sua ira despertou Uma péssima anfitriã, você se revelou Porque eu já jogo o jogo, não aceito o outro O jogo é sem razão, o outro só pensa no seu pescoço Eu não entendo esses caô, a geral desrespeitou Nós somos especialistas, você ainda é amador Eu da obra, orador, tu telespectador Então senta aí e assiste quem trabalha com amor e tem louvor Aí te banaliza, faz se sentir inferior Viaja na inveja, não vê que eu sou vencedor Já nasci preparado, eu vim de São Gonçalo Nem sou de perder meu tempo com comédia recalcado Volta quando aprender e leva a lição para casa Se eu não fosse profissional, eu te pegava na porrada Bota cara, Mr. M Bota cara, a chapa é quem tem Bota cara, a palavra é respeito e mantém no lugar os dentes Bota cara, Mr. M Bota cara, a chapa é quem tem Bota cara, a palavra é respeito e mantém no lugar os dentes Judiceta critica porque me escuta e se irrita Filho da puta me imita e acha que tá bem na fita Ainda tem negro que acredita que esses papos são verdade Então para, medita e veja a mediocridade Muitos falam demais por não serem capaz Sem personalidade seu caráter se desfaz Quem não sabe é quem mais fala, já dizia o poeta O sábio se cala e fala na hora certa Eu tô em alerta com esse tipo de gente que não evolui Não sabe multiplicar, ele apenas diminui Enquanto meu verso flui, sua mente se dilui Amigos eu cumprimento pela saca, eu fui que fui Pros que considero, máximo respeito Busque ser sincero e assim serás aceito É o efeito que a humildade te traz com o tempo O pior defeito é falsidade e isso eu não contemplo Bota cara, Mr. M Bota cara, a chapa é quem tem Bota cara, a palavra é respeito e mantém no lugar os dentes Bota cara, Mr. M Bota cara, a chapa é quem tem Bota cara, a palavra é respeito e mantém no lugar os dentes Quem não foi, nunca será, não tenta que nunca vai ser A humildade é a essência que precisas pra crescer Quem tenta formar contenda, abre a fenda pra se fuder Se não gosta do meu som, reclama com o MT Tem nego que me odeia e quase nunca me encara É fácil falar de mim, difícil é falar na minha cara Para, puxa, seu flow é uma garruxa, o meu é um tiro de escopeta Tenta com o quartel da rua, tu vai abraçar o capeta Não tenta salvar o mundo, que o mundo não quer ser salvo Quem é bom pra todo mundo no mundo, vira um alvo Não tera um passo abatido e nem desapercebido Visionado, passa nada no morro, tudo tranquilo Eu sou do QG da pista, onde quem pisca vira presunto Se mexer com a minha família, é cidade dos pés juntos O meu som é tão profundo que remexe as catacumba Quer saber da minha vida, marca a hora na macomba Bota cara, Mr. M Bota cara, a chapa é quem tem Bota cara, a barra Palavra é respeito e mantendo o lugar os dentes Bota cara, Mr. M Bota cara, a chapa é quem tem Bota cara, a família Ele bola na pesteira, aquela água de salpita Tá de rolete no barra ali, mané O menor já tão doido, vou aplicar ele Pra ser e aí Se vocês quiserem, tá ligado que pedir é dívida, né mané Nós passar Tá tranquilo, família Última forma Ele vai se enforcar com a própria língua 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 Ele vai se enforcar com a própria língua